Música Bem galera, tudo na paz aí? Hoje a gente vai falar desse assunto meio polêmico, meio complicado, que foi o problema que eu tive com... Vocês já sabem, o problema que eu tive com a proteção de lente da GoPro. Acabou quebrando. Inclusive eles já fazem 30 dias, mais de 30 dias do ocorrido. E na verdade vai fazer quase 60 dias do ocorrido. E eu não consegui ainda tirar. Eu vou até tentar algumas coisas, fazer um vídeo sobre isso, de como eu vou conseguir tirar essa parte da proteção. Que ficou presa, ficou presa aqui e não sai de jeito nenhum. Eu vou pegar meu computador aqui pra gente falar um pouquinho sobre a troca de e-mails que eu tive com a GoPro. Sobre o problema dessa proteção de lente. A primeira coisa que eu fiz foi entrar no site da GoPro, cadastrar o problema que eu tive pra eles. Então eu fiz isso no dia 19 de abril. Eles responderam no dia 20 com a seguinte dizer. Eu vou colocar o e-mail também aí pra vocês verem. Aí eles responderam dizendo que... Pedindo desculpas pelo frame quebrado. Que queriam ajudar. E perguntando quando foi que eu tinha comprado a câmera. E também se tinha acontecido algum incidente. Também pediram pra eu mandar a foto e mandar o número serial da câmera. E o endereço, meu endereço. E aí eu respondi no mesmo dia falando do serial, tal, meu nome, endereço. E mandando a foto do ocorrido. No dia 21, eles responderam, dizendo muito obrigado por me prover as informações. Eles perguntaram se minha câmera tinha garantia. E pediram a foto do recibo. Eu falei, eu respondi dizendo que minha câmera tinha se comprado em novembro de 2014. Portanto, mais de um ano. E não tinha mais garantia e também não tinha mais o recibo. Eles responderam. Infelizmente, não vão poder repor. Porque está fora da garantia. Mas eu posso lhe oferecer um desconto de 20% numa câmera nova. E eu teria que mandar a minha câmera. Essa câmera aqui. Que o único problema que ela tem é justamente essa peça quebrada. Que isso aqui poderia ser resolvido de alguma forma muito mais simples. Mas eles me deram 20% de desconto numa câmera nova. Ou seja, de 500 eu ia pagar 400 dólares numa câmera nova. Mas eu teria que devolver a minha câmera. Ou seja, pra resolver o meu problema, eu teria que desembolsar 400 dólares. Tudo bem. Pegar uma câmera nova. Mas eu não quero pagar 400 dólares. Eu quero consertar a minha câmera. Certo? E... Eu respondi que eu não estava querendo... Uma câmera nova. Eu quero somente que vocês me concedam o conserto. Somente do conserto. Falando também que foi o problema de um produto original da GoPro que quebrou minha lente. Isso eu mandei no dia 23. No dia 25 eles responderam. Que não tem nenhum sistema de reparo. Nenhum serviço de reparo pra minha câmera. Que desculpava pelo inconveniente. Porque eles disseram que é muito caro você manter uma estrutura de conserto de câmera. Muito, muito estranho isso. Uma empresa do tamanho da GoPro não ter... Não ter um... Alguma célula de reparo de câmera. Eu acho estranho. Enfim, ele respondeu só isso e disse que se eu tivesse alguma dúvida... Que estaria feliz em me ajudar. Eu falei... Claro que eu tenho um problema. Eu tenho minha câmera quebrada. Eu respondi isso no mesmo dia. 25. Eu tenho uma câmera quebrada com acessório original. E você está me dizendo que eu tenho que comprar uma câmera nova. Eu estou muito chateado com a situação. Eu sou cliente da GoPro desde a Hero 3. E desde então eu tenho gasto muito dinheiro com os produtos da GoPro. Pensando que a GoPro é uma empresa preocupada com a qualidade dos seus produtos. E a satisfação dos seus clientes. Nesse ponto em diante, eu não acredito mais nisso. E eu realmente espero uma solução para o meu problema. Ele respondeu no dia 27. Dois dias depois. Obrigado pela resposta. Entendo o seu problema. Sua câmera foi comprada em novembro de 2014. Você não tem mais garantia. A garantia é de um ano. Eu entendo que você mencionou sobre a questão da proteção de leite ser original. Porém, todos os produtos são muito testados. Papapá, ppp. Ele disse que é um problema do consumidor usar adequadamente os produtos. Está aqui. Essa foi de lascar. Sabendo que sua câmera tem todos os acessórios. Eu, pessoalmente, levei seu problema para a minha equipe. E mesmo tendo oferecido a você um desconto de 20% em uma câmera nova. Ele disse que conseguiu aprovação para 40% de desconto em uma câmera nova. Desde que eu devolvesse minha câmera quebrada para lá. Ou seja, eu teria que pagar 300 dólares para ter o meu problema resolvido. Eu ia comprar uma câmera nova para 300 e dar a minha antiga. Continuo dizendo que para mim isso aí não é uma solução digna. Eu não quero uma câmera nova. Eu quero somente consertar a minha câmera. Eles mantiveram essa posição. E eu não tinha notado que eu teria que enviar a minha câmera. Por isso eu aceitei os 40%. Aí eles pediram o serial number, o endereço. E pediu para eu enviar a câmera para eles. E aí que eu fui entender a proposta deles. E eu disse, ó. Eu não quero trocar a minha câmera 4 para uma nova tendo que pagar 300 dólares por isso. Não quero. Se você tiver alguma outra solução para me dar, me informe, por favor. Isso já foi no dia 1 de maio. No dia 2 de maio, eles responderam dizendo que a única solução que teria era essa. Ou eles poderiam me mandar uma lista de empresas que poderiam consertar minha câmera com um custo baixo. Ou seja, o custo seria meu. Enfim, depois de tudo isso, eu mandei um e-mail falando que... Em nenhum momento eu falei que eu tinha canal no YouTube. Justamente para não influenciar a resposta deles. E no final eu respondi um e-mail dizendo a eles que estava muito chateado. Que eu tinha um canal no YouTube. Que eu iria falar do problema. Eu quis falar isso, deixar bem claro, porque eu sinceramente eu tenho um certo carinho pela GoPro, pela empresa da GoPro. Porque é um produto que eu sempre gostei. Inclusive o canal, meu canal no YouTube, iniciou por conta desse produto aqui. Eu nunca tinha tido... Eu tive um problema com o meu bastão de 3 dias, o 3-way. Ele quebrou, ele não aguentou uma pressão que eu dei a mais. Ele quebrou a parte das garras. E ele foi se quebrando aos poucos todas as garrinhas. Eu colei e tal. Mas enfim, eu achei que aquilo ali tinha sido um problema que eu tinha ocasionado pela pressão que eu dei. De qualquer forma, eu acho que aquele bastão ali já era um bastão que deveria aguentar um tranco maior. É um bastão de uma câmera de ação que pode ocorrer choques. Então eu acho que aquilo ali tem que ter um reforço. Enfim, mas eu nunca fui atrás de resolver isso porque eu sinceramente achei que o problema tinha sido meu. Nesse caso aqui, não foi um problema meu. Eu simplesmente coloquei a proteção de lente e quando eu fui tirar, ela saiu junto com tudo. E o pior, há 60 dias, há 2 meses, eu não consigo tirar a... Eu vou testar, botar na água quente, não sei. Vou fazer alguns testes, botar sabão, enfim. Isso é uma coisa para um outro vídeo. Eu realmente quis colocar minha insatisfação e quis falar para eles que esse problema vai ser retratado em um vídeo. Porque apesar de gostar muito da GoPro, de ter um carinho especial pela sua empresa, Eu me senti bastante chateado com a maneira que eles resolveram esse problema. Eu tenho observado aí que a empresa tem tido problemas nos resultados financeiros, queda em vendas. Eu não sei se decorrente disso eles têm enxugado a empresa, Mas, sinceramente, a imagem que eu tinha da GoPro até o dia 1º de maio, que foi quando eles deram a resposta final, era uma, depois disso passou a ser outra. Eu realmente estou muito triste com o desfecho disso aqui. Eu vou tentar resolver por mim esse problema. Apesar de não ter garantia uma câmera dessa, essa é uma câmera cara, custa 500 dólares aqui nos Estados Unidos. Um produto original acabar danificando a câmera. Quem tem uma câmera dessa sabe o quanto é caro os acessórios e sabe que isso aqui é um bem valioso. Eu, sinceramente, estou muito triste com a resposta da GoPro. Porém, a única coisa que eu pude fazer era demonstrar minha insatisfação mandando esse e-mail. Eu vou continuar fazendo vídeos de GoPro e não só mais GoPro, vou falar de outras câmeras. Isso já estava programado antes mesmo desse problema. Inclusive, as novidades do canal vão sair, provavelmente, essa semana, ou semana que vem. Tem muita coisa legal que vai estar nesse novo canal, nessa nova roupagem. O Brasil Tech Tips vai sofrer mudanças. Mas a gente vai falar sobre outras câmeras também. Esse foi o desfecho do problema. Agora a gente vai tentar resolver isso aqui. Vamos ver como é que a gente faz. Eu recebi várias mensagens no Instagram e no YouTube de pessoas que tiveram o mesmo problema. Infelizmente, vocês podem tentar também. Mas infelizmente, isso aqui eles não resolvem. É isso aí. Valeu. Até o próximo vídeo. Fiquem ligados nas novidades do canal. Em breve. Aí. Muito em breve. Pra novidades. Valeu. Um abraço. Tchau.